Olá, eu sou a doutora Polônia Salles e no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês sobre o Acroma, que é um dos procedimentos mais procurados aqui no consultório. Ele é uma máquina, um laser de key switch e que é muito procurado em tratamento de melasma. Bom, gente, a nossa modelo do Acroma vai ser a Thaísa Carvalho. Obrigada por ter vindo, Thaísa. Eu sempre venho fazer umas tratamentos toda largada de roupa de maral. Falei, doutora... A gente, ela chega aqui, né, gente, fala, ó, quer participar de um vídeo e tal, né, vamos fazer agora, né. Aí ela, ai, ela é super bacana. Eu adoro testar as coisas, então... E você nunca fez esse tipo de laser no rosto, né? Não. Eu sempre tive medo, né, eu sou morena, todo mundo fala sobre laser, a gente fica com esse medo, né. É, não, e tem que ter mesmo, gente, porque quem tem a pele morena, se exagerar, se a energia for muito alta, pode realmente queimar e dar depois aquela mancha, né, que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Mas esse é um laser super tranquilo. A gente faz muito em pessoas que tem pele morena, que tem pele negra, porque ele não tem risco e a gente usa ele muito pra tratar melasma, pra quem tem melasma, quem tem outros tipos de manchas também, porque... É, eu que tem uma espinha vira uma mancha. Pois é, exatamente. Eu vou selecionando manchinhas. Acontece, acontece com todo mundo, né. Então, assim, ele é super seguro nesse sentido e o legal também é que, assim, ele não dói e logo depois que a gente faz, você já vai sair daqui, assim, com a pele linda, pronta. Vou malhar maravilhosa. Vou praticar a mão depois. Não, não vai. Isso é que é legal. Vamos lá, então? E ele tem um efeito muito seguro no tratamento do melasma. Como ele faz essa quebra do pigmento e não aquece muito, não tem o risco de a gente tirar aquela mancha do melasma e depois ela voltar mais forte. Além disso, ele estimula a produção de colágeno, reduz os poros, melhora a oleosidade, então a pele fica toda tratada. A gente tem, inclusive, vários pacientes que vêm pra tratar a mancha e depois que a mancha sai, eles querem continuar fazendo o acroma porque a pele fica com uma textura muito legal. De uma forma geral, as pessoas fazem de 5 a 10 sessões, o intervalo é semanal e ele não dói absolutamente nada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer curiosidade sobre o acroma, deixem aqui nos nossos comentários e não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto